Olá, pessoal! É com imenso prazer que o Conhecendo Meu Bairro está de volta. Vamos mergulhar nas histórias, nas curiosidades do querido bairro Vassoural. Lugar de gente boa e acolhedora. Tá pronto aí? Vamos então! A origem dele está ligada exatamente aos caminhos que saíam do centro da cidade. Então havia uma antiga estrada chamada Estrada da Pitombeira, que dava acesso a esses lugares. E foi nessa estrada da Pitombeira que as pessoas foram povoando, foram construindo suas moradas e a região passou a ser habitada. Estava aqui pensando o seguinte, por que será que o local leva esse nome? Por que será que é Vassoural? Você sabe? Realmente eu não conheço não. Ninguém nunca falou sobre isso não. Sei não. Não sei. Não sei explicar não. Quando foi se formando o bairro, quando o bairro foi sendo povoado, muitos comerciantes se estabeleceram. E a gente sabe que tinha comerciantes que vendiam vassouras, que comercializavam a vassoura, que confeccionavam vassoura. E como havia uma vegetação aqui possível dela extrair as palhas para fazer vassoura, então as pessoas se referiam a esse lugar como o lugar do Vassoural. O Vassoural é um bairro muito movimentado e é aí que a gente observa o seu crescimento em vários aspectos. O bairro do Vassoural é um bairro majoritariamente de trabalhadores, de pequenos artesãos, de comerciantes. Pelo censo de 2010, que é o mais recente, são 17 mil habitantes. É isso aí, pessoal. A gente está só começando a descobrir e aprender as histórias desse lugar. Então, é só você ficar ligado aqui na Asa Branca para continuar conferindo o Conhecendo Meu Bairro. Está combinado assim? Valeu! Grande abraço!